Atividade Física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Olá Maíta, bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Eder, estou aqui para hoje fazer uma pequena demonstração de um exercício muito adequado, muito aderido pelas mulheres e também para os homens, é o agachamento sumô, tá bom? O agachamento sumô, ele é um exercício que trabalha muito a região de glúteo, não deixando de trabalhar a parte de pernas, deixando as pernas mais arredondadas. Procure fazer o movimento corretamente, sempre com postura, tá bom? Então vamos lá fazer uma pequena demonstração com as alunas que estão aqui hoje, de como fazer o exercício, o agachamento sumô. Pernas afastadas, tá ok? Abduzidas, ponta do pé para fora, postura ereta, peito para fora e vai fazer o agachamento até perto do chão. Agachou, isso, sempre movimento com postura ereta, nunca curvada, para não machucar a região lombar, tá ok? Esse movimento você pode estar fazendo de 3 a 4 séries de 20 repetições, tá ok? 3 ou 4 séries de 20 repetições. Bom, espero que eu nas tenha ajudado, que vocês estejam gostado do nosso agachamento sumô, seja uma dica para você estar fazendo aí na sua casa, ok? É um movimento, um exercício bem adepto por todos que frequentam academias, até fora de academias, e dá para você fazer aí na sua casa, ok? Obrigado, gente, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!